Se tem uma coisa que assusta a gente, são as doenças contagiosas, já percebeu? Eu uma vez na minha infância tive que ficar uma semana fora da escola por causa de uma catapora. Você também deve ter passado por isso. Mas há algo que contamina e que é extremamente nocivo às nossas vidas e eu quero falar sobre isso. Hoje com você nesse domingão, dia 5 de dezembro de 2021. Vamos falar de amargura depois da vinheta. Então, Hebreus capítulo 12 verso 15 diz assim Então, o conselho do autor de Hebreus é o seguinte, a gente se cuidar, cuidado pessoal e com os outros, para que ninguém se sinta ou fique afastado da graça de Deus. Por quê? A amargura, ela causa perturbação e por meio dela muitos são contaminados. Então, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. A gente está tomando cuidados, já diminuiu bastante os cuidados, mas ainda há alguns cuidados em relação à nossa conduta, né? Use máscara, álcool em gel, para que a doença não prolifere, não contamine os outros. As pessoas estão tendo que fazer exame de PCR para ver se elas estão negativo ou positivo. Porque se estiver positivo, elas têm que ficar isoladas porque o Covid contamina. Você que estiver com Covid, você pode contaminar alguém. Olha o estrago. Então, a amargura é mais ou menos como o Covid. Ela traz perturbação, traz problemas seríssimos e o pior, a contamina. Você andou com gente amargurada, gente que só vive reclamando, gente que chata, que usa a língua só para amaldiçoar. Isso, se você convive com essas pessoas, daqui a pouco você vai ser esse tipo de pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? Nos cobrir da graça de Deus. Cuidar de mim e do meu irmão, para que ele não seja alcançado por essa rede de amargura. Porque essa amargura, ela pode contaminar e trazer uma vida medíocre para nós, para a sociedade. Então, eu preciso estar sempre protegido pela graça de Deus. Você pode ter certeza que Deus vai estar cuidando de você e jamais vai permitir que a amargura venha assolar o teu coração. Então, cuide-se bem, cuide-se dos seus irmãos, cuide-se da sua vida cristã, sua vida espiritual, da comunhão com Deus, para que você não seja contaminado com a amargura. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Conto com você na descrição do nosso canal, compartilhar os vídeos, para que o nosso canal cresça ainda mais. E agradeço a você que tem nos abençoado com a sua audiência. Deus te abençoe, fique na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.